Olá, bem-vindo ao Giro de Notícias do canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Vamos para a primeira notícia. Acaba de chegar uma triste notícia. Infelizmente, após batalha, o ex-prefeito de Três Corações, Minas Gerais, ex-deputada estadual, Ailton Paranaíba Vilela, morreu. Segundo informações da Prefeitura de Três Corações, a morte aconteceu em decorrência de um câncer. Ele tinha 89 anos de idade. Além de atuar como vereador, Ailton Vilela também foi vice-prefeito e eleito prefeito de Três Corações, cargo que ocupou entre os anos de 1983 a 1988. Nós, do canal Márcio Novaes, lamentamos o falecimento do ex-político Ailton Paranaíba Vilela. Que Deus o receba em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Vamos agora para a segunda e última notícia. Acaba de chegar uma boa notícia, que alegrou os brasileiros. Emocionada, Preta Gil celebra a última sessão de radioterapia. A cantora foi surpreendida por sua equipe com uma linda surpresa para celebrar o fim de mais uma fase na luta contra o câncer. A cantora enfrenta um câncer no intestino desde janeiro deste ano. Nós, do canal Márcio Novaes, desejamos melhoras para a cantora Preta Gil. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.